Música Essa agricultora que mora na comunidade brasileia no município de Parintins passou muito tempo para conquistar o título das terras. Sem o documento, ela e a família se sentiam ameaçados por madeireiros da região. Estavam entrando madeireiros na época no município e nós vimos a necessidade de que os ribeirinhos, as pessoas que permaneciam na terra tinham necessidade de ter seus títulos. Então, através da Pastoral da Terra, nós buscamos a assessoria da Pastoral da Terra, fizemos o levantamento e encaminhamos para o Instituto de Terra, na época ITEAN, para que a gente pudesse ter o nosso título, ser proprietário dos nossos títulos. A Amélia conquistou o título, mas tem muitas famílias na comunidade dela que ainda continuam sem o documento. A Comissão Pastoral da Terra do Amazonas tem ajudado famílias que passam pelo mesmo problema de conflitos de terras. Muitas das vezes, eles são ameaçados, expulsos e sofrem queima nas terras e destruição de casas. São problemas de terras que perduram anos. A Comissão Pastoral da Terra conseguiu mapear os conflitos no território amazonense e descobriu que quase 16 mil famílias são afetadas na capital e no interior. O objetivo é lutar pelo título de território das famílias e de povos indígenas. As ocupações, as invasões aqui na cidade. Por quê? Porque ninguém sabe às vezes de quem é a terra, né? Quem é a terra, o grilagem. Então, fazer uma reforma fundiária, políticas públicas para o homem do campo. O CPT faz esse encaminhamento, ajuda as famílias no sentido de encaminhar os órgãos públicos no que se diz da regularização fundiária, Ministério Público Federal, Defensoria, AGU, PGE, conforme a situação do conflito. Ao todo, nove estados da Amazônia Legal estão inclusos no mapeamento do Atlas de Conflitos na Amazônia, que foi lançado na manhã de hoje. Trabalhadores agrários, movimentos sociais, pastorais, entidades e instituições públicas envolvidos na temática participaram do evento.